Boa tarde galera, o Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo, se inscreve no canal, deixa o joinha se você gostou do vídeo, ativa o sininho das notificações que é para você ficar por dentro das novidades do canal e vamos embora para o tema. A gente já está vendendo há um tempo, quem está acompanhando o canal aqui já sabe, há um tempo a gente já vende os adesivos para eletrocorrosão, que são esses adesivos aqui que o coteleiro coloca o nome dele na faca e faz a eletrocorrosão, esses aqui a gente já vende há um tempo já, só que a partir de agora a gente vai estar vendendo também uma alternativa para você escrever o nome do seu cliente nas facas, é o alfabeto para eletrocorrosão, como que funciona esse alfabeto para eletrocorrosão? É uma cartela com 1500 letras que nada mais são do que o alfabeto repetido várias e várias e várias vezes. Ali tem letras com acento, no caso os vogais tem vogais comuns, vogais com acento e tem as consoantes também. Daí a gente colocou a quantidade de adesivos disposta na cartela de uma forma que as letras mais utilizadas estão em maior quantidade e as letras menos utilizadas estão em menor quantidade, fazendo com que dessa forma você consiga ter um aproveitamento melhor da cartela, tá joia? Você consegue escrever tanto o nome do cliente quanto você consegue escrever frases inteiras como essa que eu escrevi aqui ó, agrade seus clientes, ok? Muito simples, é só você destacar a letrinha e ir montando o mosaico, tá joia? E colocar o nome do seu cliente ali. Tem letra com acento, tem letra com tio, as vogais estão dispostas de uma forma que você vai ter um melhor aproveitamento e dessa forma você resolve um problema grande. Normalmente o coteleiro que recebe esse tipo de pedido, ele se vê um pouco encurralado quando ele não tem na cidade dele uma empresa que faça esses adesivos, tá? E é uma coisa bem escassa mesmo, as empresas que fazem esse tipo de adesivo, né? Como a gente conseguiu fechar parceria com a empresa aqui da nossa cidade, além dos adesivos normais que a gente já vendia, né? Que é pro coteleiro fazer a marca dele, ó, tipo a minha aqui, né? A gente vai estar vendendo também agora o adesivo em forma de alfabeto, tá joia? A gente pensou em tudo nesse sentido aqui pra deixar o adesivo mais bonitinho possível, ó. O espaço entre as letras aqui é o mínimo que a gente conseguiu resumir aqui pra não ficar uma letra muito distanciada da outra, pra não ficar uma coisa feia, tá? E a altura, o tamanho das letras aqui também é uma coisa que a gente pensou da melhor maneira possível pra você conseguir fazer aí o melhor tipo de gravação possível nas facas dos seus clientes, tá joia? Quem tiver interesse em adquirir essa cartela de alfabeto pra eletrocorrosão, entra em contato com o número que tá aqui na descrição e se você quiser, você já pode adquirir também um adesivo pra você colocar o nome do coteleiro na faca, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.